O Eduardo Costa, eu tive uma sensação chata com ele, que eu vou contar pela primeira vez. Posso contar? Cópio. Pode contar? Eu vou contar, porque me incomodou. O Eduardo Costa é um cara que eu gosto pra caramba, eu acho ele um grande talento. Ele não sabe que eu sei disso. Ele é um talento, um cara que canta pra caramba. Que a gente conhece desde o início. Um cara que tem uma história que se você parar pra você ouvir, você chora. Porque realmente é um cara sofrido. Mas um dia, eu tinha um relacionamento, cara, e fui convidado pra ir num DVD do Rick Renner. Gravação. Nossa, você foi também, né? Beleza, eu fui nesse DVD com a minha namorada, que até então eu namorei dois anos e pouquinho. Aí eu cheguei nesse DVD, tô lá de boa, tranquilo e tal. De repente, uma das participações do DVD era o Eduardo Costa. E o Eduardo, a gente conhece ele até um pouco antes desse sucesso todo dele. Lá em Belo Horizonte? Lá em Betinho, ele foi na Liberdade. Lá em Betinho, ele foi levar um litro de cachaça pra gente lá. É um cara super gentil, super gente boa. Porém, pegou mal pra mim isso, porque eu tinha esse relacionamento. E... Chega aí, vem cá. Eu falei assim, porra, vamos dar um abraço neles lá, né? O cara tá ali, tá sendo super... Chamando. A gente já se conhecia mesmo. Nunca foi meu grande amigo, meu melhor amigo. Mas é um cara que eu tenho... Tenho ainda respeito por ele. Nisso, não. Nisso, não respeito. Mas aí eu fui com ela. Beleza, fui. Beleza, tudo bem? Essa daqui é minha namorada. Oi, tudo bem? Prazer e tal. E fui embora. Que devia ser uma gata também. Gata. E fui embora. Beleza. Passou um tempo, cara. Eu terminei meu namoro. No que eu terminei o meu namoro, eu tô indo pra São Paulo com o som ligado. Ouvindo um programa de rádio no interior, que era a rádio que a minha ex-namorada trabalhava. Eles estavam namorando. E tudo bem. Porque no meio artístico é isso. Você vai conviver com pessoas que você... Que tá ali junto de você. Mas o que me pegou, cara, que me fudeu, foi porque... Aí eu tava ouvindo o programa. Ele perguntou assim, e aí, como é que você conheceu ela? Ele falou assim, ah, eu tava numa gravação de uns... De uns amigos, o meu coração foi assim. Meu Deus. Meu Deus do céu. Então foi nesse dia. Aí ela tava com um rapaz lá. Não, rapaz. Esse rapaz era eu. Olha só, rapaz. Ela tava com um rapaz lá. Ela tava... Não, e usou a palavra rapaz, porque eu não esqueci disso, cara. Qualquer um. É o que eu não lembro o nome. E aí ferrou mais ainda. Ela tava com um rapaz lá. Aí eu olhei e falei assim, cara... Quando eu olhei pra ela, eu falei, não. Essa é a mulher da minha vida. Eu falei, que filha de uma mãe, né, cara? E namoraram muito tempo depois disso? Os dois? Não, não durou nada também. E aí... A mulher da vida... Tá igual o caso da Bia Miranda, que foi lá com o Gabriel pra ficar com o Buarque. Mas veja bem, depois eu encontrei o Eduardo no Festival Sertanejo. Olha eu abrindo isso. Eu encontrei com ele lá, porque ele foi cantar. Ele ainda foi muito simpático. Pô, cara, eu namorei ela também, mas não deu certo. Só que ele não sabe que eu ouvi essa parada dele falando de mim. Mas eu achei isso tão canalha, velho. Que eu falei assim, porra, o cara fazer isso tem que ser um comportamento que a gente nunca pode seguir e fazer igual, né?